Olá, falaremos sobre o microcontrolador PIC 24FJ256. Esse microcontrolador, desenvolvido pela microchip, tem uma arquitetura voltada para atuar como host. E nesse contexto, vocês podem encontrar as informações sobre as características técnicas desse microcontrolador no próprio site da microchip, nesse link acima. O objetivo principal dessa concepção desse microcontrolador foi para que ele atuasse de forma como um host e tivesse sua conexão, seu controle, sendo executado por dispositivos móveis. Aqui nessa documentação, vocês terão também informações quanto a questões de consumo, questões de tipos de portas, conexões, tensão de trabalho, capacidade de memória RAM, também com relação a tipos de conexões permitidas pelas portas. E para que a gente consiga utilizar esse microcontrolador, nós então utilizaremos uma interface denominada YOYO-ATG. Essa interface, toda a documentação dela pode ser acessada pelo link acima, no GitHub. Essa é uma interface que foi desenvolvida por um conjunto de empresas, com a finalidade de tornar um pouco mais acessível, mais prático, para que o usuário pudesse trabalhar efetivamente com aquele microcontrolador da microchip, ok? O encantador PIC. Dentro dessa documentação, nós vamos iniciar o processo aqui até o teste com o hardware, né? Mas é uma documentação realmente completa. O que vocês precisam, de fato, em primeiro instante, é conhecer essa placa, entender como é que ela funciona, quais são as finais e principalmente a parte de alimentação. Então, existe aqui, ó, em starters, uma leitura recomendada antes de conectar. Por quê? Porque, diferentemente de interfaces como Arduino, ASP, ela tem uma característica diferente e singular, onde algumas portas toleram 5 volts, outras portas não, elas toleram no máximo 3.3 volts. Então, se, de certa forma, o usuário dimensionar um circuito imaginando que todas as portas suportam 5 volts, provavelmente venha queimar essa interface aqui com esse microcontrolador, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é conhecer essa placa com relação à imagem dela. Ter acesso aos detalhes mais técnicos, né? E, infelizmente, eu tive a oportunidade de danificar o regulador de tensão, que, no caso, controla as tensões assim, porque é uma placa que trabalha de 5 a 15 volts. Então, eu tenho uma forma de alimentação pela pinagem, outra forma de alimentação diretamente pelo jack da bateria. Infelizmente, eu acabei adaptando um conector para ser encaixado nesse jack de bateria e fiz a ligação inversa, né? Onde deveria ser positivo ou negativo. E isso aí acabou danificando o meu regulador de tensão, mas eu consegui excluir parte do problema, né? Então, eu não perdi completamente essa placa. Eu vou até sinalizar como é que foi feito isso. Mas, infelizmente, essa placa não contém onboard um diodo de proteção, né? No caso, que evite um dano quando o usuário acidentalmente inverta a parte da pinagem, né? De conexão de bateria, por exemplo. Muito bem. Então, nós vamos conhecer. São duas versões, tá? A primeira versão e o OTG. Ela realmente já foi descontinuada há muito tempo. Se bem que essa versão do e o OTG, a V1, ela também... A V1 foi a primeira e a OTG depois veio a segunda geração. Ela foi descontinuada no final de 2015, mas existe a possibilidade de a gente estar atuando com essa placa ainda, com essa interface. E o interessante é que ela tem uma característica singular que, no momento, eu desconheço algo parecido. Algo que é diferente do que a gente está acostumado, né? Hoje, quando a gente desenvolve algo para o Arduino, nós descarregamos o código no Arduino. Então, fica numa memória não volátil. Aquela programação fica ali já na placa armazenada. A mesma coisa ocorre com o ESP ou, então, um Raspberry, por exemplo. Você, além do sistema operacional, você acaba controlando. A programação já fica nele, embarcada. No caso dessa interface, o OTG, todo o código, ou seja, toda a aplicação em si, fica no dispositivo móvel. Seja um tablet, um smartphone, ou, de repente, um notebook com Android. Mas a questão é, é um desenvolvimento Java para Android. Essa aplicação fica no dispositivo. Então, como foi proposto pela Microchip, é um microcontrolador voltado para atuar como um host. Então, ele seria um escravo, né? E o processamento ocorre nos dispositivos móveis. E a parte mais pesada, né? Então, ele só obedece aquela instrução que está sendo transmitida. E de que forma, né? Via conexão ADB, né? Android Debug Bridge. Ou seja, aquela conexão direta do celular com o dispositivo, via cabo. Ou, num outro caso, seria uma conexão via Bluetooth, que é bem mais interessante, tá? Eu vou mostrar aqui, né? Uma outra característica. Essa é a placa em si. Essa última versão, ela tem um chaveamento aqui. E é importante compreender esse chaveamento. Se você for conectar essa placa a um PC, essa chave não pode estar do lado do H aqui, que significa host. Pode vir a danificar a placa. Normalmente, nós deixamos, então, em modo A, porque, mesmo que ele venha a atuar como host, e esteja setado, né? Chaveado para A, né? De uma conexão direta no PC, ele, automaticamente, ele força a trabalhar com host. Então, uma questão de segurança, a gente acaba deixando a chave em A. Como eu disse a vocês, aqui é uma conexão, né? O power aqui é uma conexão, é um jack específico, um conector específico para que você espete uma bateria externa. Então, isso funcione de forma independente mesmo. E a questão é, ele não tem um diodo no circuito que impeça com que o usuário, acidentalmente tenha ligado invertido, venha queimar, né? Então, eu fiz até, na ocasião, um questionamento para o fabricante. Infelizmente, esse circuito não contemplava um diodo de proteção. Esse K, né? Que esse CI aqui em SMD é um regulador de tensão, então ele receberia de 5 a 15 volts, regularia os 5 e 3.3 volts que ele precisa para trabalhar com o microcontrolador e, consequentemente, as portas. Uma outra possibilidade de alimentação seria, você inserir de 5 a 15 volts aqui no VIN, e no GND o aterramento, né? O terra, o negativo. A questão é, no meu caso, como eu danifiquei esse regulador de tensão, a placa não respondia mais, lógico, tem um circuito, um CI em curto. O que eu fiz? Eu removi isso aqui com um soprador térmico, tá? Com muito cuidado para que as trilhas não entrassem em curto e aí acabaria piorando a situação, né? Então, eu consegui remover esse regulador de tensão e aí a placa voltou a funcionar normalmente, só que com uma limitação. Eu não tenho mais a opção de conectar uma bateria externa ou realizar a alimentação pelo GND e pelo VIN. Eu tenho que alimentar essa placa agora diretamente com o GND e com 5 volts na pinagem aqui. Mas ela funciona, atua normalmente, tá? Então, é só uma questão, assim, de... apenas técnica, né? Só com uma experiência vivenciada aqui e uma experiência não tão interessante. mas caso venha a ocorrer algo nesse sentido, vocês têm ainda uma segunda chance. Essa porta USB não é uma porta USB para que a gente, né? Como a exemplo do ESP, do Arduino, a gente conecte no PC e descarrega o código. Não. Aqui é para ser conectado um cabo OTG e esse cabo ou você vai estar espetando diretamente no seu dispositivo móvel, né? Seja um celular, seja um tablet ou se for um notebook com Android também, seria possível, então, essa conexão. Ou um cabo OTG e na sua extremidade um dispositivo Bluetooth, né? Um Bluetooth USB. Pode ser até o 2.0, ok? Então, aqui são as portas, tá? Todas as portas funcionam como entrada e saída aqui. São portas que são algumas digitais, outras contemplam a característica analógica, inclusive algumas digitais contemplam a característica de PWM, né? Que seria a questão de a gente estar controlando o tempo de alto e o tempo de baixo na porta numa faixa de frequência, ok? Existe aqui, então, as características de cada porta. Nem todas as portas, novamente, né? Nem todas as portas aceitam 5 volts. Algumas só, até 3.3. Então, isso tem que ser bem esclarecido e na hora de se projetar, dimensionar o circuito, tem que ser pensado. Ok. Aqui é a tabela, né? Com as portas que aceitam 5 volts, ó. Olha aqui. Tem, né? Setado, marcado com Y de sim, né? Aceita 5 volts, tal, qual é a porta. E se ela é uma porta analógica, por exemplo, ela tem a questão considerada analógica, ela vem aqui como AN, ou direto aqui na porta 41, por exemplo. Ó, ela é uma porta analógica 10, ela atua como uma porta analógica. A porta PWM, nós teríamos, por exemplo, vamos ver aqui a porta 10, uma porta que atua com PWM, tá? Então, essas características, vocês vão ter que estar atentos na hora de dimensionar o circuito. Ok? Muito bem. Então, iniciando o trabalho, de fato, qual o primeiro passo, né? Nós vamos realizar o download da biblioteca, né? Dessa interface, né? Para que ela possa ser implementada, né? Não só a biblioteca, nesse caso já vem um pacote com alguns exemplos de código, né? De como programar. Nós vamos realizar, então, o download desse pacote. E aí, existe uma outra situação. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Resource Downloads. Tá? A questão é, como essa placa foi descontinuada, a última atualização que nós tivemos, stable, né? Estável. A 5.05 aqui é recomendada, mas eu experimentei a 5.07. É possível trabalhar, ela está respondendo bem. Então, nós realizaremos o download desse pacote aqui. Ok? Que vão ser descarregados das bibliotecas e alguns exemplos de código. Detalhe. Essa placa permite que a gente atualize o seu firmware, inclusive o seu bootload. Tá? Existe, então, a opção de realizar essa atualização e esse upgrade, né? Diria assim, de firmware e bootload. Nesse caso, nós não abordaremos aqui nesse vídeo. Ok? Bom, meu pacote já foi... Já foi feito o download no meu pacote. Agora, eu tenho que salvá-lo, né? Extraí-lo numa pasta para que eu possa trabalhar com esse projeto. Ok? Então, vamos lá. Mais um detalhe. Inicialmente, né? Em 2014, 2015, existia a opção de você utilizar o Eclipse para desenvolver a programação. Então, se instalava o plugin, SDK do Google, né? No Eclipse, para que pudesse, então, trabalhar com essa... Com essa programação diretamente no Eclipse. Bom, como o SDK foi descontinuado para a implementação e instalação no Eclipse, então nós tivemos que fazer uma... Seria... Uma importação pelo Android Studio, tá? Desse pacote de exemplos de programação que já vem disponível aí nesse download que foi realizado. Só que para isso, existem alguns ajustes e eu vou proceder agora, gravando, para que vocês possam entender e compreender realizar essa importação de projeto, né? Do Eclipse no Android Studio e realizar os devidos ajustes para que venha a funcionar corretamente, ok? Então, esse é o nosso próximo passo aqui. Muito bem, após realizar o download, então eu vou extrair os arquivos aqui para essa pasta, ok? Lá vai, então, gerar uma pasta e dentro dela nós temos algumas opções, ou melhor, alguns pacotes, bibliotecas, né? Que são essenciais para que a nossa aplicação rode. Aqui em SRC, temos a application e existe, então, o Hello World, né? No caso, o Hello Yo Yo, que é uma simples aplicação para que a gente controle, né? Via Bluetooth ou via conexão física do dispositivo móvel e a placa através de um cabo comum, né? De carregamento celular, o ATG e isso pode ser feito via Bluetooth também, como eu disse, mas aqui ele simplesmente vai acender e apagar um LED, um LED on-board que já vem nessa interface para demonstrar que, de fato, está ocorrendo a comunicação, a programação ocorreu de forma adequada e a placa está respondendo como esperava. Existe uma outra opção de aplicação já disponível, pronta, né? É um código já voltado para que você tenha condições de compreender como é que se controla, então, uma porta com propriedade PWM, né? Como saída PWM, como é que se faz uma leitura de uma porta analógica e tudo isso jogando no seu dispositivo móvel para você estar visualizando ali naquela aplicação sua, ok? Muito bem. Então, após vocês carregarem o Android Studio, a minha versão aqui é 4.0.1 Possivelmente, se alguém estiver usando uma versão anterior ou posterior a essa versão, provavelmente tem alguns ajustes menos ou mais necessários com relação à migração daquela aplicação, ok? Mas a questão aqui é mostrar para vocês um caminho que provavelmente todos deverão tomar, uma vez que aquele projeto, toda aquela estrutura daquele pacote .zip que nós fizemos o download no GitHub do Yoyo.atg, ele foi desenvolvido, pensado no Eclipse. Então, aqui no Android Studio, nós temos que realizar uma importação, né? de projetos que vieram de desenvolvimento em outras IDEs. Nesse caso, o Android Studio nos dá a opção de importar nesse link aqui, importando o projeto, então, com o Gradle Eclipse ADT. Vocês vão clicar aqui, buscar a pasta que vocês criaram que fizeram o download e fizeram, desiparam o pacote .zip que nós buscamos no site Yoyo.atg. Eu criei essa pasta aula de Yoyo.atg e aqui nós temos, então, o zip Yoyo.atg, o arquivo que foi feito o download e a pasta já desipada. Como eu disse a vocês, vocês vão até, anteriormente eu mostrei para vocês, mas vocês vão ter que buscar esse caminho. A pasta que foi desipada, SRC, Applications e aqui nós já vemos, ó, o ícone sendo identificado de uma aplicação, né, de um, para Android. Então, vocês vão clicar em Hello World, né, ou Hello Yoyo e OK. Esse é o projeto que nós vamos realizar a importação aqui no Android Studio. Ok? Vocês vão ver que tem algumas atualizações que tem que ser feitas, tem que ser realizadas para que seja ajustado, né, essa, esse, todo o código a nível de compilação e tudo mais para que possa rodar corretamente aqui no Android Studio. do lado esquerdo aqui embaixo vai surgir uma opçãozinha Build que é a parte de monitoramento, né, como está sendo construída essa importação, essa aplicação em si, com relação às bibliotecas, às classes Java, né, as classes Java e toda a configuração com relação a plugin, tá, para o Android, com relação ao Build Tools do Android. Então, são ajustes que nós devemos proceder, ok? Aqui nós vamos ver já de cara, então, o erro. Ele está dizendo o seguinte, que o plugin que tem aqui do Grade 2.2 é o que tem no projeto, mas o que atualmente é a 6.1.1 nessa versão que eu tenho aqui do Android Studio, versão 4.0.1, ok? Então, esse plugin aqui, ele está dizendo que ele te dá algumas opções aqui, nós vamos corrigir, tudo bem, ele está dando a opção aqui, tudo bem, né, corrija essa opção do Grade e reimport o projeto. Quando nós clicarmos aqui, o que vai acontecer? Ele vai buscar no repositório essa opção, né, então, eu estou clicando na primeira opçãozinha ali, do Fixes, né, ele atualizou, então, para o 2.2, aquele usuário que não tiver ainda na sua base, ele vai fazer um download, né, desse plugin, no caso, como já havia feito, então, foi rápido, ele só mudou aqui nessa descrição aqui a sintaxe, porque já está na minha biblioteca local, mas aí vem um outro problema, eu falo, olha, infelizmente, a última versão suportada, ou seja, a mais, a mais, o limite nosso aqui dessa interface nesse momento, né, para a API versão 5.0, seria 2.6, não dá para você trabalhar com a sua, que era 2.2, e aí, a opção que a gente tem é fazer um upgrade de 2.2 para o 2.6, é só clicar aqui, ele vai fazer isso, né, caso, vocês tenham, é, uma, uma, uma possibilidade de executar isso manualmente, né, existe, mas é mais complexo, então, eu recomendo que você clique diretamente ali no link, ele vai fazer isso automaticamente para vocês, 2.6, ele fez, então, atualização, 2.6 aqui, que é a mínima, é, aceitável, né, uma questão de segurança, é claro, né, se a gente for analisar 2.2, foi lá em 2015, nós estamos com uns 5 anos aí, aproximadamente, porque foi em julho, é, 5 anos, é, na frente, né, desse plugin, então, muita coisa já foi corrigida, melhorada, temos sintaxe e tudo mais, beleza, ele está dizendo que está ok e tal, mas ainda vão surgir alguns erros, porque eu já fiz alguns experimentos anteriores, tá, nós temos que fazer outros ajustes aqui, então, ele está trabalhando aqui, nessa parte de construção do projeto, ok, isso vai levar um certo tempo, e, você tem que aguardar para identificar os novos erros que vão, que vão surgir, ok, é, se vocês analisarem aqui no projeto, ó, o grade, o build grade, ele está dizendo para a gente aqui, que ele está então usando um plugin de, de tools de 1.5.0, tá, ele está utilizando a dependência direta do GitHub, e no caso, como nós pegamos a 5.0.7, afinal, é a última ainda, que seja uma versão beta, ela não é nem recomendada, mas, como foi descontinuada, ela foi a última versão e ela funciona, eu só quero alertar-los para o seguinte, aqui em dependência, atualmente, a sintaxe que é utilizada aqui para a implementação de dependência, é implemente, e não compile, tá, então, eu sugiro que vocês não modifiquem isso, porque caso a gente coloque a sintaxe como implementar, não vão ser reconhecidas as bibliotecas que estão disponíveis no IoTG, por uma questão muito simples, não existe essa sintaxe dentro dessa biblioteca, uma vez que lá, no passado, não era compilada dessa forma as dependências, não era implementada assim, era somente com a sintaxe compil, ok? Então, só abrir aqui para vocês terem uma noção, vou abrir aqui a nossa classe principal Java, do projeto, ele ainda está trabalhando, aqui nós vamos ver que já tem as importações das bibliotecas, mas ele vai gerar um erro exatamente aqui nessa biblioteca aqui, essa biblioteca, nessa implementação, nesse caso, ela contém a classe, a superclasse, a classe principal, que é a YoYoActivity, que, no caso, essa classe que nós estamos utilizando, a mãeActivity, ela faz o que? Ela herda os métodos, que são os controles em si, de fato, desse, das portas, né, então, com relação a PWM, analógica, e alguns outros controles, tratamento de exceção, verificar se tem a conexão ou não, então, nós dependemos dessa, dessa importação, dessa superclasse, que é dessa, né, da classe, de fato, é a classe do, de controle com todos os métodos e opções que a gente tem, para atuar com essa interface YoYoTG. O que vocês vão ver aqui, com relação ao layout, né, dessa, do dispositivo móvel, é simplesmente um botãozinho lá, para ligar e desligar o LED, onboard na placa da interface, ok? Então, nós vamos aguardar mais um pouco aqui. Bom, pessoal, vocês vão receber, constantemente, toda vez que abrir o projeto, tá, vocês vão receber essa mensagem do lado direito aqui, ó, plugin update recomendado. Ele recomenda que você atualize o plugin do Grable, se nós fizermos isso, provavelmente, ele vai jogar para 6.1.1 novamente, vai gerar o erro, e vai ficar nesse ciclo, tá? Ignorem isso no seu projeto, nesse projeto, que é, é, é uma, faz parte, ele foi desenvolvido, já há um bom tempo, então, se nós atualizarmos esse plugin, vai parar de funcionar novamente, todo aquele processo de reimportação, ajuste, para o 2.2, 2.6, nós vamos ficar nesse ciclo aí, tá? Então, percebam que aqui, ele não conseguiu identificar, essa super classe, né, essa, a importação dessa classe principal, e essa classe principal, ela, é, também sinaliza, várias bibliotecas importantes, e outras classes, para, que a gente atua de forma, adequada, e correta, e, e essa interface OTG, como o encontrador PIC responde. O que nós vamos fazer aqui, então? Para sanar esse problema, né, então, nós vamos ver que aqui, ó, tem inúmeros erros, tá? Para resolver esse problema, nós vamos atuar da seguinte forma, vocês vão abrir a pasta, que foi feito o download, e, onde foi realizado, né, um, onde foi descompactado, aquele arquivo .zip, no meu caso, nessa pasta, documentos, a aula, e o OTG, nós fizemos o, o download desse, desse arquivo completo .zip, foi descompactado aqui localmente, vocês vão até, em SRC, applications, e tem aqui, hello, yoyo, vocês vão criar uma pasta nova, botão direito, né, fácil, tranquilo, chamada libs, tá? Para que a gente consiga, é, copiar das bibliotecas, das classes principais aqui, né, para o controle dessa interface. E onde estão essas bibliotecas, e classes, né, principais, do Java? nós vamos buscar, é, em, yoyo, lib, core, ok? Então, SRC, main, Java, essa pasta, yoyo, vocês vão copiá-la, dentro do nosso projeto. Então, ctrl c aqui, vou, até, hello, yoyo, novamente, a pasta libs foi criada, e, vou colar, ctrl v. maravilha. Depois disso, nós retornamos para o Android Studio, e, é, e vamos limpar o projeto, pedir para reconstruí-lo, e aí, realizar o sincronismo dos plugins, ok? Então, isso nós vamos proceder da seguinte forma, build, aqui, clean project, ele vai estar procedendo, ele já, já foi feita a finalização, novamente, build, rebuild project, ele está trabalhando aqui, na construção, novamente, desse projeto, né? Ele percebe que ainda tem alguns erros, tá? Sumiu, mas, nós vamos aqui em file, sync project, with grade with files, ok? Aí sim. E aí, de cara, Já vem aqui, novamente, plugin, update, recomendado. Nós não vamos fazer atualização de plugin, ok? Mas percebam que, na nossa classe principal aqui, main activity, ainda tem alguns erros, olha, aqui do lado direito, clicou aqui, ele vai mostrar para a gente, o que está acontecendo, e já dá uma opção. Nós vamos remover aqui, arroba, se setup, uma questão de incompatibilidade com essa compilação agora, pelo Android Studio. Nós vamos remover essa linha aqui do nosso código. Então, removi. A linha de baixo, a mesma coisa, esse erro aqui, ele vai possibilitar que a gente remova também, ele é uma das opções, perfeita a remoção. E aí, mais uma vez, nós vamos só para garantir, um clean project, ok? Rebuild project, e, na sequência, nós vamos pedir para que seja feito o resincronismo, então, do grading, ok? Do projeto, com os plugins. Maravilha! Agora sim, nós estamos prontos para testar essa aplicação no nosso dispositivo móvel. Mais uma vez aqui, pedindo para atualizar o plugin, eu vou ignorar. Para ficar mais fácil para que vocês visualizem, eu vou utilizar aqui um dispositivo virtual. Só que aí tem uma pegadinha, no sentido de você ter um dispositivo virtual, que tem um consumo baixo, computacional, se não, dependendo do equipamento, do hardware que você tem aí, vai chegar até a travar. Eu configurei aqui um dispositivo virtual, como uma definição de tela mais baixa, tá? Ele utiliza o API 19, que é o Android 4.4, é o KitKat, tá? É o 4.4 ou 4.0, não me recordo agora. Mas, de qualquer forma, tem alguns dispositivos, tem um Galaxy Nexus aqui. Eu vou carregar, então, com esse dispositivo, para vocês verificarem, Para vocês terem uma ideia de como isso vai se comportar no dispositivo móvel. Se bem que, se eu vier aqui na pasta res, no projeto, em layout, eu consigo enxergar aqui, o main.xml, ele vai me mostrar aqui a tela, como é que está a parte gráfica, como é que está o front-end aí para o usuário, como é que está a parte de design. O que vocês verão na tela do dispositivo, é nada mais do que um simples botão, e esse botão, ao clicar e desclicar, de setá-lo e dessetá-lo, ele vai acender e apagar o LED na interface. Ok? Tem como ver aqui, via split também, que é o código, né, no nosso design. Ok? Mas, vamos lá, vamos carregar essa classe, então, carregar o nosso projeto diretamente, nesse dispositivo virtual. Pedir para executar, ele vai proceder aqui, com o carregamento do dispositivo virtual, e uma grande sacada, é quando você for definir, o seu dispositivo virtual, e onde é feito isso, né, isso é feito aqui, a VD Manager, você, dê preferência para pegar a imagem, x86, tá, porque aí ele tem um processamento mais rápido, um custo computacional mais baixo, vocês vão ver até que, o próprio Android Studio sinaliza, se você tentar instalar uma imagem, que de fato é para o dispositivo móvel, para um processador ARM, ele fala, olha, por que você não usa, uma imagem voltada para o x86, que você vai ter um desempenho bem melhor, não vai correr o risco de, 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 né, chegar ao ponto de travar. Então, nesse caso aqui, está carregando, tá, e nós vamos aguardar carregar aqui, leva alguns instantes. Só mais um minuto. Muito bem, a tela que vocês verão, no, no seu smartphone, no seu tablet, no caso, é uma tela como essa, esse é o design, é só um botão, para ligar, e, e, e apagar o LED, o onboard, não se preocupe, se por acaso, vocês descarregarem, né, no celular, e isso aqui, não funcionar, ele só vem, ele só aceita, de fato, que você pressione ou não, o botão, a partir do momento, que ele está conectado, com a interface, tá, com o microcontrolador PIC, ali, a interface IO e OTG, seja via, ADB, e seja, ou seja via, bluetooth, a questão é, quando for, é, descarregar, né, no momento que nós vamos descarregar, descarregar essa, essa aplicação, no celular, nós precisamos, ter já habilitado, lá no nosso Android, aquela opção de programador, e permitir o debug, via USB, ok? Então, vamos proceder com, com o descarregamento dessa, 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 dessa interface, desculpa, dessa programação, diretamente no nosso celular. Bom, aqui é uma, já é comunicação, usando o cabo diretamente na placa, tem que desabilitar a depuração, para poder, para que o aplicativo possa rodar, e aí a gente já consegue ver, pressionando e despressionando o botão, ele, é, é, acende o LED on board, da, placa, e o ATG. E aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?